Olá meninas, tudo bem? Tô aqui hoje pra gravar um vídeo pra mostrar os cuidados que eu tenho atualmente com a minha pele. Pra começar é o seguinte, faz um tempo que eu mostrei vários produtos, né? Alguns eu continuo usando, alguns eu substituí, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês. Pra lavar o sabonete que eu uso pra fazer a limpeza da minha pele, eu uso da L'Oreal, que é o gel, tá? O Hidra Comfort, tá bom? Da L'Oreal Paris, tá até menos da metade. E eu gostei muito desse produto, porque o que eu senti é o seguinte, além dele limpar a minha pele, ele deixa a minha pele bem macia e isso eu achei bem legal, tá? Não resseca, é um sabonete que é um tipo de um gel e ele não resseca a pele, tá? Depois dessa limpeza, eu uso tônico e hidramate, tá? Porque eu tenho a zona T bem oleosa, quer dizer, não é bem oleosa, tem certa época que eu fico com a T bem oleosa. Então eu uso esse, tá? Eu não uso sempre, tem dia um dia sim, um dia não, mais ou menos, que eu uso. E se for de dia, eu uso o protetor solar da Mary Kay, tá? Que é esse aqui, que é fator 30, tá bom? Muito bom. E na bolsa, como esse é bem grandão, eu levo sandal facial, tá? Fator 30 também. Agora, à noite, quando... Esse espaço geralmente eu faço de manhã, tá? E aí faço a maquiagem por cima do protetor solar normal. Agora, à noite, quando a gente chega em casa, tal, eu costumo fazer a limpeza da seguinte forma. Eu uso um demaquilante da L'Oreal, que eu esqueci de pegar. Ou da L'Oreal, ou esse da Secamura, do Secamura, tá? Que é uma limpeza e uma tonificação, tá bom? Em spray. Eu uso pra tirar a maquiagem. Às vezes eu uso até lincinho ou umedecido, e eu vou ensinar no próximo vídeo a retirar a maquiagem. Uso o sabonete, tá, novamente, e o tônico. E à noite eu costumo usar, da Mary Kay também, um... É um produto que ele chama Solution... Solution. Night Solution, tá? É pra solução noturna. É ótimo. Eu tô usando já vai fazer umas duas semanas. E o que eu tô sentindo assim, na hora que você aplica, ele tem umas bolinhas, tá vendo? Aí na hora que você aperta o pump aqui, essas bolinhas já entram, elas já estouram e entram ali com líquido. Misturadinho. Aí você aplica na pele, o que eu sinto é o quê? Ele puxa a pele, dá uma esticada legal. Tá? Então isso aqui é pra linhas de expressão. Muito, muito bom. Eu tô adorando. Quando eu não uso esse da Mary Kay, eu uso o da Renew Clinical, tá? Que é o da Avon, que também é o sistema de pump. E é ótimo, tá bom? Esse aqui é legal também, às vezes eu levo até pra maquiar a cliente. Eu tenho um que eu levo, da Renew, que você aplica esse mesmo, tá? Renew Clinical. É o Instante Facilift. Aí você aplica antes da maquiagem na cliente, eu limpo a pele, tonifico, hidrato, passo esse pra dar uma esticadinha melhor pra eu fazer a maquiagem. Aí eu uso esse também. Tem um também, um hidratante da Fisio Gel, que é um hidratante, é uma loção cremosa líquida e é assim, maravilhoso. Ele não resseca a pele, deixa a pele muito, muito hidratada. Tá? Então eu uso esse também, tá da Fisio Gel. Aí é o seguinte, pessoal, esses são os cremos que atualmente eu estou usando, são os cuidados diários que eu estou tendo com a minha pele, tá bom? E eu continuo fazendo a esfoliação uma vez por semana com o Renew Clinical, tá bom? Que é o Microdermo Abrasão, que é o microesfoliante facial. Eu continuo usando o mesmo, tá bom? Então, meninas, é isso. Esses são os produtos que atualmente eu estou usando. Qualquer mudança, eu continuo passando pra vocês, tá bom? Beijinho pra vocês e até os próximos vídeos.